Olá, seja muito bem-vindo ao canal e o vídeo dessa semana é uma solicitação de uma pessoa que está na Escócia. Ele é professor e autor chamado Irineu de Oliveira. Ele diz, estou me tornando um orador motivacional e queria te pedir uma dica que me ajude neste processo. Muito bem, é o seguinte Irineu, eu vou te dar três dicas que se eu tivesse começando hoje com a minha experiência depois de 20 anos atuando nessa área de desenvolvimento humano, eu aplicaria imediatamente. Eu levei um bom tempo para aprender essas dicas e quero compartilhar contigo e com todas as outras pessoas que desejam atuar nesta área. A primeira dica é o seguinte, enquanto a gente deseja ser um sucesso, não conseguimos o sucesso. O sucesso vem de desejar profundamente contribuir com o sucesso das outras pessoas. Eu levei um bom tempo para aprender isso. Como no começo da minha carreira, eu passava por dificuldades financeiras, obviamente o meu maior desejo era me tornar um sucesso para ganhar dinheiro e resolver as minhas questões. Mas enquanto eu desejava ser um sucesso e resolver os meus problemas, eu não conseguia ser bem sucedido. A minha agenda sempre estava muito vazia e eu tinha uma certa dificuldade para conseguir que as pessoas me contratassem. No momento em que a chave virou e eu percebi que eu precisaria deixar de querer o sucesso para mim e comecei a desejar realmente contribuir com o sucesso das pessoas que iam me assistir ou das pessoas que vinham fazer os cursos comigo, aí as coisas reverteram completamente. Então a primeira dica é, não deseje o sucesso para você, mas sim deseje profundamente o sucesso das pessoas que forem até você. A segunda dica está ligada a treino. Uma coisa que foi fundamental na minha carreira foi treinar muito. E como eu fazia isso? No início, eu devo ter ministrado aproximadamente umas 300 palestras gratuitamente. Eu ia até as escolas, explicava o motivo do que eu queria falar com os alunos para os diretores e eles me permitiam, eu não sei como é aí na Escócia, mas aqui no Brasil eles me permitiam que eu entrasse e falasse por 20 minutos em cada sala. E eu ia para falar sobre dicas de estudo, memorização, leitura dinâmica, como criar mapas mentais para melhorar a performance dos alunos na própria escola. Mas o meu grande objetivo era treinar a habilidade de falar em público. Então, depois de 300 palestras, eu comecei a perceber que o meu gestual, eu já estava muito mais à vontade, eu conseguia brincar mais com as pessoas, eu estava me divertindo com o processo e isso me ajudou a ganhar bastante habilidade, que foi útil depois quando eu comecei a ser contratado profissionalmente e receber para dar as palestras. O último ponto é, seja você mesmo, encontre a sua singularidade. Não seja uma cópia de alguém que você admira, mas encontre em você a melhor versão de você trabalhando como um orador, no seu caso motivacional. Por quê? No começo da minha carreira, eu tinha como um mentor o Anthony Robbins. Então, eu assisti os vídeos do Tony e vi aquele jeito dele. Depois eu encontrei uma pessoa aqui no Brasil que tinha feito curso com o Anthony Robbins, vários cursos, eu acho que todos os cursos do Tony essa pessoa fez. E ele literalmente modelou até a forma de bater palma, de dançar no palco, era idêntico ao Anthony Robbins. E eu olhava aquilo e queria ser também como o Anthony Robbins. E por um bom tempo, na verdade, eu me tornei uma cópia de alguém que eu admirava. Talvez isso tenha sido positivo e tenha valido a pena num processo, mas eu realmente encontrei realização e realmente consegui ter muito mais resultado, inclusive financeiro, quando eu encontrei o meu jeito de me comunicar. Quando eu deixei de querer ser como qualquer outro e passei a gostar de ser quem eu sou. Então, essas são as minhas três dicas para você que está começando. Que possa servir também, de repente, para todas as pessoas que, de repente, queiram falar de forma profissional para ensinar algo a outras pessoas. Então, o primeiro ponto que eu acho que é fundamental é realmente compartilhe com os outros algo que você acredita verdadeiramente que vai contribuir com elas. Treine muito, falando às vezes gratuitamente, simplesmente para se desenvolver. Aliás, até hoje eu encaro cada evento que eu participo como um treino para melhorar ainda mais as minhas habilidades. Todas as vezes que eu vou ministrar qualquer curso, qualquer palestra, eu sempre penso como um treino, para que eu possa ainda fazer melhor do que o último treino que eu fiz. E, por último, encontre a sua singularidade. Encontre você mesmo e expresse você mesmo. Todos nós temos uma forma única nesse mundo. E quando você expressa essa forma única com integridade, com honestidade, naturalmente, você encontrará o seu público. Desejo muito sucesso para você, Irineu, e a todas as outras pessoas que desejam trabalhar com o desenvolvimento humano. Até a próxima semana, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.